E o manto da imagem de Nossa Senhora do Carmo de 2019 já foi escolhido. A bênção será na Missa Solene de meio-dia na próxima segunda-feira, véspera do dia da Festa da Padroeira dos Parintinenses. Este ano, o manto retrata o tema da Festa da Padroeira, Maria, Mãe dos Povos da Amazônia. Além da imagem de Nossa Senhora com pinturas indígenas, o manto traz ainda as imagens de Dom Arcângelo Tcherco, primeiro bispo de Parintins, Chico Mendes, Irmã Dorothy, Valdir Viana e do Tuchal Azazinho Sateré, gente que viveu, amou e defendeu os povos da floresta. Este manto retrata tudo aquilo que nós queremos expressar com esta festa, abrangendo o tema, buscando com plano de fundo, sendo para a Amazônia. E mais uma vez, é pelas mãos de Dona Rai que o manto vai ser produzido. É ela a responsável pela confecção desde 1998. A inspiração é vinda de Nossa Senhora mesmo, não é uma coisa só minha, não. Este ano, durante os festejos de Nossa Senhora do Carmo, a paróquia da Catedral inaugurou uma exposição dos mantos já utilizados pela imagem da padroeira, desde 1998, quando os mantos começaram a ser confeccionados. A bênção solene do manto de 2019, será ao meio-dia da próxima segunda-feira, na Catedral do Carmo. O texto básico do projeto de reforma da Previdência foi aprovado com 379 votos a favor e 131 contra. A repórter Mariana Rocha detalha para a gente agora o posicionamento dos oito deputados federais aqui do Amazonas na discussão dessa proposta. Mariana. Para aprovar essa reforma, o governo do presidente Jair Bolsonaro teve que negociar com os parlamentares a liberação de mais de 10 bilhões de reais em emendas para os estados. Aqui para o Amazonas foram liberados mais de 1 bilhão de reais. Esse valor deve ser utilizado em obras em 30 municípios do interior do estado. Dos oito deputados federais da bancada do Amazonas, apenas o deputado José Ricardo, do PT, votou contra o projeto que basicamente define a idade mínima para aposentadoria, 65 anos para homens e 62 anos para mulheres. Trabalhadores rurais, professores e policiais devem ter idade mínima menor. E olha, para pagar essa negociação, o governo Jair Bolsonaro deve pedir a abertura de crédito no orçamento desse ano de até 40 bilhões de reais. Eu volto com você no estúdio. Obrigado, Mariana. E os servidores do Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas, o IPAAM, entraram em greve por tempo indeterminado. Eles reivindicam um reajuste salarial desde 2014. Luiz Rodrigues tem mais informações. É isso mesmo. Depois de duas paralisações de advertência, os servidores do IPAAM entraram em greve nesta última quarta-feira por tempo indeterminado. Eles reivindicam o pagamento de data base do ano de 2014 a 2019. Porém, a lei orçamentária não prevê reajuste para os servidores públicos no ano que vem, o que piora a situação. Eu volto com você ao estúdio. Um idoso foi preso suspeito de abusar sexualmente de uma criança de 9 anos em um condomínio no bairro Petrópolis, na zona sul da cidade. É a segunda vez que ele é preso por esse mesmo crime. Samara Maciel traz os detalhes. A criança descia para brincar com os amigos no pátio do edifício, quando o autor a convidou para entrar no apartamento, oferecendo uma nota de dois reais. Ele se masturbou. Na frente da criança, o irmão mais velho da vítima passava no corredor e viu o homem passando a mão nas partes íntimas da irmã mais nova. Ele correu, pegou a menina e levou para casa. Na chegada da polícia, o autor negou o crime. Ao chegar aqui na delegacia especializada em proteção à criança e ao adolescente, a família foi informada de que o autor já possui passagem por estupro. Agora, familiares e moradores esperam justiça. Eu volto com você. Obrigado, Samara. Que situação, né? E tem suspeitas de estupro também em Iranduba. Os pais de uma menina de apenas 10 anos descobriram numa consulta médica aqui em Manaus que a filha tinha sido violentada. Vamos falar ao vivo com Patrícia de Paula. Boa noite, Patrícia. A menina contou isso para os pais, foi isso? Foi isso mesmo, Alex. Foi numa consulta que ela conseguiu falar para os pais. A menina tem 10 anos, mas já estava sendo violentada desde os 9 anos de idade por um amigo do pai dela. A menina passava os fins de semana nessa casa. E depois de um tempo começou a ficar revoltada dentro da casa dela, onde os pais começaram a suspeitar que algo errado estava acontecendo. Agora, segundo relatos da criança, do qual convenceu hoje à tarde, os pais também, a esposa desse rapaz tinha conhecimento do estupro que acontecia todos os fins de semana. Como a menina ficou muito dolorida e com assaduras, foi levada ao hospital em Manaus. Foi quando foi descoberto que a menina tinha sido violentada até mesmo dois dias antes do dia que ela foi ao médico, que foi aí por volta do dia 28 de maio. O caso foi registrado no boletim de ocorrência, também foram lá para a delegacia especializada em proteção à criança e ao adolescente, mas segundo a mãe, já teve relatos aí que a mãe falou, que o promotor falou que esse caso tinha que ser resolvido em Iranduba e não em Manaus. Você vai ver toda essa matéria na íntegra, na programação da TV em Tempo. Volto com você, Alex. Obrigado, Patrícia. É muito triste essa história. Vamos encerrar o nosso jornal. Ficamos por aqui. Outras notícias você vai acompanhar a partir de agora no SBT Brasil. Muito obrigado pela sua audiência. A gente se vê amanhã no mesmo horário.